Bom dia, bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória do dia, é manhã de bênçãos na presença do Deus da Bíblia, o dia vai amanhecendo e nós vamos contemplando as grandezas de Deus em todos os detalhes, por mais difícil que seja a situação que você está vivendo e enfrentando, lembre-se, Deus está no controle de todas as coisas e lhe dará estratégia e sabedoria para vencer, a tua história não termina assim, eu já antecipo ao teu coração que você não chegou até aqui por acaso, não foi uma coincidência, mas sim propósito de Deus sobre você, chega de dizer que não pode, que não é capaz e que não vai conseguir vencer, porque Deus está com você nesta batalha e te ajudará, fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração neste dia, mas antes de nós estarmos meditando na palavra deste dia, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, é muito importante que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, para que todas as vezes, quando entrarmos com mais um momento de fé, você receba a notificação e participe conosco, deixe o seu joinha, o like para fortalecer o canal e escreva nos comentários abaixo o seu nome, o nome de sua família, em qual área da sua vida você precisa de um milagre urgente que eu estarei clamando a Deus por você, também escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória, assim você estará profetizando, que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para sua vida e família, em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias na presença do Deus da Bíblia. Vamos meditar na palavra desse dia, Salmos 42, versos 1º em diante. Como servo Brahma pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia, de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando lembro disso dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com a eles a casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a salvação da sua presença. Queridos, através destas palavras, nós encontramos algo que nos faz refletir. A Bíblia está destacando a alma que anela por servir a Deus no seu tempo, fazendo a sua vontade. Quem as mencionou, estava se sentindo abatido, diante de uma grande dificuldade, enfrentando os problemas da vida. Ele chega a perguntar a si mesmo, quando ele diz, Por que estás abatida, ó minha alma? Ele queria saber qual era a razão e o motivo que o levou à tristeza, à angústia, à solidão. Assim como muitos estão vivendo nos últimos dias, sentindo um vazio na alma, uma tristeza no seu coração, é um sentimento que parece que ninguém se importa com você. Deus te trouxe aqui para falar com você nesse dia. Esta palavra é para você. Sim, você que tem, a cada dia que passa, se isolado dos demais, tem criado um momento somente seu, quanto mais você se isola, mais o seu coração se entristece. Você não pode desistir de lutar. Deus te trouxe até aqui neste dia para te dizer que Ele tem coisas grandes a fazer na sua vida. Você é especial para Deus. Sim, você é muito importante para Deus. Deus não abre mão de você, erga a sua cabeça nesse dia, alegra o seu coração, agradeça a Deus, Ele te dá mais uma oportunidade de viver, de enfrentar todos os desafios que surgirem no caminho e ter vitória sobre eles. É mentira do inimigo de nossas almas quando lança pensamentos pessimistas, dizendo que acabou, que não tem mais jeito, que você vai perecer desta forma, que para a tua situação, para o teu problema, não tem solução. É mentira do inimigo. Que Deus tenha a solução para o teu problema, sim. Deus tem a cura que você precisa. Deus tem a resposta para a tua vida neste dia. É hora de vencer. É hora de vencer a tristeza. É hora de vencer a solidão. É hora de vencer a ansiedade. É hora de vencer o mundo. É hora de vencer o vazio na alma. Deus te chamou, foi para vencer na presença dEle. Você vai vencer e vai contar um grande testemunho que você está vivendo e viverá. Você não pode desistir. Deus conta com você. Você é especial para Deus, sim. Você é importante para Deus. Alegra o teu coração neste dia. Mantenha-se firme. Espera em Deus. Espera em Deus. E prepare-se para vencer em sua presença. Você crê nesta palavra? Então escreva nos comentários. É hora de vencer. A tristeza e a solidão. E eu vencerei. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Diante da tua presença nós estamos agora. Clamamos e buscamos a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia. Ó Deus, o dia vai amanhecendo. Nós contemplamos o teu poder e a tua presença. Traz alegria, Senhor, aos corações. Traz o renovo, a paz interior. Assim como cada um precisa neste dia. Eu apresento ao Senhor agora todos os pedidos de oração. Todas essas vidas que clamam diariamente juntamente conosco. Deus da Bíblia, eu clamo agora, eu intercedo agora pela vida da Carol. Senhor, cobre a Carol com teu sangue, com teu poder, com a tua bênção. Eu repreendo, meu Deus, todo o mal. Senhor, vai tocando na circulação sanguínea, nos órgãos vitais. Vai tocando nos ossos. Senhor, vai restituindo a saúde da tua filha. Ó Deus, traz o renovo, o fortalecimento. Vai cicatrizando, ó Deus, as feridas. Tu é Deus zeloso e poderoso. e a Carol está nas tuas mãos, Senhor. A tua filha confia em ti. Ó Deus e Pai, ser com ela neste momento tão difícil. Mas o Senhor é que traz o renovo, o fortalecimento, a paz, a alegria. e nós clamamos ao Senhor agora pela vida, pela recuperação da Carol. Ser com a tua filha, ó Deus. Que a Carol Santos venha obter a vitória e testemunhar o teu milagre, o teu agir na vida da tua filha para a glória para a glória do teu nome. Senhor, abençoa Abeliene Santos, abençoa o Edivaldo, Senhor, ser com teus filhos, abençoa o Guilherme, o Davi, Deus da Bíblia, abençoa a Senhora Carolina com teu poder, com a tua bênção, com a tua graça. Alegra o coração da tua filha, ó Deus. Renova as forças, ó Deus, da Bíblia. Traz a paz interior e exterior. Que a Carolina Santos venha sentir a tua presença preenchendo o vazio da alma, do coração, trazendo paz interior e exterior. Senhor, acampa os teus anjos no lar da tua filha, ó Deus de paz, Espírito Santo de Deus. Ser com a Carolina, ser com a Carol, com esta família, meu Deus, eu ministro as tuas bênçãos. Senhor, abençoa Cleusa Maria, abençoa o Tadeu, Senhor, da vitória ao teu filho. Abençoa a Maria da Luz, a Maria Aparecida, a Maria do Amparo Pereira, Deus da Bíblia, abençoa, Senhor, o Ricardo Brito e família. Renova as forças do teu filho para vencer. Deus da Bíblia, abençoa a Bíblia, abençoa a Benedita, o Antônio, o João Vitor, abençoa a Ana e Priscila e família. Senhor, abençoa Deus da Bíblia, a Ivanilda Cavalcante, a família da tua filha, o lar, prospera com poder e autoridade. Senhor, abençoa o Marques, abençoa o Esté, abençoa o Davi Rodrigo, abençoa Deus da Bíblia, o Rick, a família do Rick, a Ana Lécia Araújo, o Jones Alberto Pereira, a Edmilza Braga, o Ed Carlos Gonçalves, a Glaucia, o Isaac, o Pablo Cauã, a Zanete, Deus da Bíblia, abençoa, Senhor, o Dalmídio Oliveira, Cristovane Oliveira, o Samuel Enzo, ó Deus de milagres, eu clamo ao Senhor por estas vidas, que estão buscando a tua presença. Senhor, se com teus filhos agora, abençoa, ele regina, Almeida de Ferreira e família, Deus de livramento, abençoa a Francisca Alves, o Francisco de Assis, o Eliton Feitosa, a Ana Paula, a Abigail, Senhor, abençoa, o Antônio Ferreira, a Laíde Joaquina, a Patrícia Ericeira, ó Deus de livramento, abençoa o Marlos, a Maíra, a Vanessa, a Rafaela, o Rogério, a Álvia e o Davi, abençoa a Rose, a família da Rose, Senhor, a Alessandra, a Andresa, a Silvânia, o João, a Valério, o Edilson, a Eduarda e o Elias, abençoa Deus, o Otaviano, a Lourdes Cunha e família, eu profetizo teus milagres, que haja paz nestes lares, que haja paz nos corações, traz o renovo, Senhor, a alegria, que os teus filhos tanto precisam, a providência divina, ó Deus, quebra as correntes do mundo espiritual, eu repreendo toda a opressão, todo o mal, todo o ataque do inimigo, do mundo espiritual, que tudo aquilo que não vem de ti, seja neutralizado, a Deus, que estas vidas sejam abençoadas neste dia, pelo poder e autoridade que há no teu nome, abençoa Antônia, o João Vito, abençoa Senhor, a Benedita, eu ministro teus milagres e as tuas bênçãos, sobre todas essas vidas, em o nome do Senhor Jesus, amém, e amém, você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém, que você tanto ama, e não se esqueça, que palavra mais oração, o resultado, é vitória! Amém, que vocês são e as tuas bênçãos, Legenda Adriana Zanotto